Já quer pra mandar? Só putaria, só azelica de MC Rick, pô, nós tá na putaria desde sempre Ela quer ir pra treta com o Rick, porque que é uma foda braba Quer ir pra treta com os menino, porque que é uma foda braba Fica de quarto só tapando a bunda, safado, não tomando tapa na cara Fica de quarto só tapando a bunda, safado, não tomando tapa na cara De tarde na sala nós faz carinha, a noite no quarto nós te maltrata Fica de quarto só tapando a bunda, safado, não tomando tapa na cara Fica de quarto só tapando a bunda, safado, não tomando tapa na cara De tarde na sala nós faz carinha, a noite no quarto nós te maltrata De mal, de mal, de maltrata E a noite no quarto nós te maltrata Pagando de pá pra mim, eu não tenho medo de você Se seu bumbum é champonze, ligue meu piro, é PSG Ela fala que quer o cara direito, mas a verdade é essa Patricinha gosta, é dos caras que não prestam Braço todo tatuado, cabelo na régua Se brotar na base, é só pau na goela Toma pau na goela, vai só pau na goela Gostou da minha pica, então vai, mama ela Vai só pau na goela, é só pau na goela Gostou da minha piroca, então vai, chupa ela Sem preconceito, por favor O pai dela não incentiva, fala mal de nós pra carai A mãe dela não incentiva, fala mal de nós pra carai Mas o menino que tu senta, ganha mais do que seu pai O menino que tu senta, ganha mais do que seu pai Mas o menino que tu senta, ganha mais do que seu pai PH elas tão terrível, já conhece o macete São Paulo elas tão terrível, todas conhece o macete Não precisa tá calor pra ela fazer meu pau de sorvete Mas hoje eu quero seu traseiro, seu bumbum me deixa crazy Tu topa, vai o que? 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 Caralho, tu topa, vai o que? Eu já dei esse papo antes E tô confirmando agora Uma proposta pra novinha E ela ficou nervosa Ficou toda acanhada Xingou e falou que não rola Eu quero é o topa, quero é o topa Eu tô cansado de meter várias vezes na sua chota Eu quero é o topa, quero é o topa Eu já perdi as contas de conta Às vezes com muita chota Ela tá pique, modelo desfilando na frente da tropa Só tinha o cu do cabelão na bunda Nossa, nossa Eu mexi, ela olhou pra trás Assustei, nossa que mina feiosa Nós já mexeu, tu fudeu E agora? Chama ela Ô, brota então pra cá Imunda Feosa Aguenta a pressão e toma Piroca no bogo Ô, brota então pra cá Imunda Feosa Aguenta a pressão e toma Piroca no bogo É pau na bunda, pau na bunda, pau na bunda da Imunda Pau na bunda, pau na bunda Vai Toma filha da puta 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 Puta